E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro para o seu GTA San Andreas Um velocímetro digital, onde você vai ter a opção de controlar o veículo com câmbio automático ou câmbio manual Você vai poder escolher com esse velocímetro aqui digital Então, assim que você entrar no veículo, você vai ter que escolher, ativar o veículo Porque ele está desativado, o veículo não anda nem para frente nem para trás, está desligado Então, você vai ter que apertar a tecla C ou a tecla X A tecla X é para você controlar com câmbio automático E a tecla C, câmbio manual Então, vamos começar com automático, aperta X É dada a partida no veículo Aparece aí o velocímetro no centro da tela para você poder ver E aí é só você acelerar de novo Velocímetro bacana Bem legal o velocímetro, certo? Beleza, agora para colocar no modo manual Você saia do veículo para desativar E entra no veículo de novo Aí você aperta agora a tecla C Olha aí, o HUD já muda, aparece o número 1 Que está engatada a primeira marcha Está a primeira marcha Você vai andar sempre em primeira marcha A primeira tecla Você vai usar as teclas SHIFT e a tecla ALT Do lado esquerdo do teclado, as duas SHIFT Vai diminuir a marcha Aqui eu engatei a ré Desaparece A ré está dizendo Ele tenta ativar aqui a ré Mas a ré não está funcionando Porque eu acho que é por causa do steering E a primeira aqui A tecla ALT Engata a primeira marcha Ele vai andar só de primeiro A velocidade vai se manter constante Sempre a 20, 30 km O áudio do motor parece que está aumentando Mas ele sempre se mantém a mesma velocidade Isso que é bacana desse HUD Se você quiser manter uma velocidade constante lenta Se você apertar ALT de novo Ele engata a segunda marcha Depois a terceira, a tecla ALT Sempre aumentando Quarta marcha Quinta E o máximo é até a quinta Esse veículo Se você deixar na quinta Ele vai sair muito lento Ele não vai sair rápido Como se fosse de verdade Então aperta SHIFT Para diminuir Coloca a primeira Segunda Terceira Quarta E quinta E aí é só deixar o veículo fora Eu acho Fiz certo Ou eu fiz errado Porque está lento Eu acho que tem o ritmo certo Então vamos de novo Vamos de novo aqui Primeira Segunda Deixei ele aumentar o máximo Setenta Terceira Aumentar o máximo Ah tá Tem que esperar Quarta Quando vai aumentar o máximo Da velocidade Tem que esperar aumentar o máximo Da marcha Aí diminui Tem que diminuir É automático mesmo Muito legal Isso Tem que saber a sincronização Deixa ele ir até o limite Aí aumenta Terceira Quarta Ele vai indo até o limite Que ideia Quando ele travar O velocímetro Está engato a quinta Aí vai a quinta Só que acabou a pista É isso aí galera Quem quiser brincar um pouquinho Com esse HUD aí De marchas automáticas Sempre que for sair Diminua a marcha Só baixar E instalar no seu GTA Beleza Então galera Então Fui Tchau 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 Tchau